Bem, pessoal, voltando aos elementos da biblioteca do século XXI, o que Iglesias aponta como considerações-chave da biblioteca do futuro? Um ambiente com riqueza de tecnologia, com luz natural e bem-estar, um ambiente de conforto e ergonomia, com uma atmosfera acolhedora, com estilo e energia, que vai integrar a aprendizagem com a vida, um ambiente que vai misturar salas, espaços de estudos individuais e coletivos, que vai apresentar ferramentas para transformação e inovação, que vai estar muito ligada à questão da cultura e autenticidade da comunidade a qual ela pertence, que vai envolver espaços comuns e que não vai perder a sua identidade e patrimônio com a instituição a qual ela pertence. Bom, fui apresentado no INACIP, este ano, 2017, um trabalho sobre as tendências na literatura sobre a biblioteca universitária do futuro. Então, eu vou apresentar para vocês a síntese dessas tendências quanto às tecnologias e quanto aos serviços das bibliotecas universitárias. Então, a gente tem a impressão 3D, a biblioteca como espaço makerspace, a impressão sobre demanda, então são grandes equipamentos de impressão na qual o usuário, às vezes, ele precisa só de um capítulo de livro e não do livro inteiro e essa impressão pode ser feita após a demanda do usuário. A gente tem a questão da digitalização universal, na qual cada biblioteca vai ser responsável pela digitalização do conteúdo da sua comunidade local e vai disponibilizar isso para o mundo inteiro na web e esse conteúdo vai ser disponibilizado com um tradutor multilinguagem, ou seja, de qualquer idioma vou conseguir ter acesso a essa informação. Bom, outro recurso que pode ser utilizado no futuro, a questão da assessoria de direitos autorais na web, ou seja, o bibliotecário assessorando o pesquisador da informação na questão do uso, do compartilhamento e da redistribuição da informação na web. A internet não é uma terra sem lei, existem regras específicas, exigem legislação, cópias de direitos de uso para a sua distribuição, para o seu compartilhamento de informação e o bibliotecário deve ser responsável por assessorar os usuários da informação quanto ao uso e tipos de licença de uso de informação na web. A questão da alfabetização digital e aprendizagem híbrida e online, o que é isso? A gente tem os nativos digitais, mas a gente também tem os adultos e os idosos, né? Então, que tipo de conhecimento a gente precisa ter para alfabetizar, né? Para inserir num ambiente digital idosos e adultos que não tiveram esse conhecimento no contexto digital. Além disso, proporcionar meios para aprendizagem híbrida, ou seja, presencial e online, né? Outra tendência é a aquisição orientada pela demanda. O que é isso? Ao invés de eu desenvolver a política de desenvolvimento de coleções na qual eu vou prever a demanda a partir dos planos de ensino e das bibliografias básicas e complementares dos cursos de graduação, eu posso fazer a aquisição de material apenas a partir da demanda do usuário, né? Não tem a lei de ZIF de 80-20 que fala que a gente só usa 20% do nosso acervo e que 80% fica obsoleto? Então, as bibliotecas vão usar os seus recursos financeiros de forma mais estratégica, adquirindo somente aquilo que for mais necessário, né? Até porque a gente sabe que estamos em tempo de crise, e a crise não é só brasileira, a crise é mundial, Então, a gente precisa adequar o nosso orçamento aos recursos que são cada vez mais escassos. Editoração de e-book periódico, isso é uma tendência, né? Cada vez mais as bibliotecas estão fazendo esse serviço de editoração dos periódicos das universidades, e por que não editorar e-book livros para os professores, para os tutores e até dos alunos, né? Tem aluno que não gostaria de publicar o seu TCC na forma de um livro, ou sua tese, sua dissertação, empréstimo de dispositivos móveis. Essa é uma tendência que a gente já vê em algumas bibliotecas universitárias mesmo no Brasil, né? Então, o usuário, ele não tem computador, ele não tem notebook, ou ele não tem tablet, e ele precisa fazer o empréstimo desse material para utilizar na biblioteca ou fora da biblioteca, né? Claro que fora da biblioteca no contexto brasileiro, hoje é uma coisa um pouco mais inatingível, mas não custa sonhar e pensar que a gente pode disponibilizar. Tem muitas bibliotecas públicas em Nova York que elas emprestam e-readers, né? Leitores de livro para que os usuários, carregados de livros para que os usuários possam ler em suas casas, e depois ele entrega como se fosse um livro. Computação em nuvem também é outra tendência que está vindo com força para as bibliotecas, né? Então, eu não preciso mais ter o sistema da biblioteca instalado localmente, nem o servidor, nem os serviços, tudo pode ficar disponível na nuvem, eu pago um aluguel por isso, e eu não me preocupo com a questão do backup e segurança dessas informações. Computação baseada em gestos relacionada à interação do usuário com objetos computacionais por meio de toque, telas touch, né? Imagina, então, a gente chegar numa biblioteca e ter um painel central na qual eu, por meio do toque, eu interajo com a central de informações, posso fazer pesquisa no catálogo, posso ver a previsão de tempo, posso ver as notícias, Enfim. E também a questão dos sensores de movimento, como Kinect, como controle do Wii, né? Na qual, de acordo com a minha movimentação do meu corpo, eu posso interagir com objetos computacionais. E isso casa muito bem para quem tem alguma dificuldade de movimentação física ou imobilidade física ou visual, né? Tem sensor que acompanha pelo movimento do globo ocular ou motora, caso eu tenha alguma dificuldade de fala, mas eu posso interagir com o objeto, né? Plataforma de dispositivos portáteis é uma tendência que acredito eu que as bibliotecas já estão começando a se adequar, né? Então, ter acesso ao catálogo da biblioteca pelo tablet, pelo celular e pelo computador e outros serviços da biblioteca, como, por exemplo, o portal CAPS e algumas bases de dados já são. Mobile. Sistema de recuperação da informação de interface única, como assim, reunir o catálogo da biblioteca, a base de dados, o repositório, todos eles, todos esses produtos em uma só interface. Então, eu pesquiso tudo, tanto de uma instituição só, como de várias instituições, através do protocolo Z3950 ou através da portabilidade de dados por meio do protocolo OIPMH, né? Que é uma tecnologia que é um padrão de metadados, eu consigo fazer a conversão e interoperabilidade de dados e interagir com todas essas informações de catálogos em uma só tela. Internet das coisas, né? Tendência de que todos os objetos, eles se conectem à internet. Um exemplo seria RFID, que são os sensores, né? O radiofrequência, na qual eu posso fazer a localização, o empréstimo e a devolução dos livros, todos de forma robotizada, por meio de esteiras. Curadoria de dados, bibliotecário enquanto curador de dados, não só no processo de curadoria dos dados da instituição, na qual ele pertence, mas auxiliando pesquisadores em nível de pós-graduação em como proceder para lidar com a curadoria de dados, a questão do Big Data. E, por último, a última tendência, implementação de software em serviços próprios. Então, o bibliotecário, com a ajuda da equipe de TI, começar a desenvolver serviços, ferramentas e soluções próprias, que a longo prazo vão ser muito mais baratas do que ficar dependendo desses grandes editores de base de dados e desses grandes produtos e serviços de biblioteca que a gente sabe que são muito caros e onerosos. Então, o bibliotecário tomando frente para desenvolver seus próprios produtos e serviços. Aqui também tem um linkzinho de um vídeo que depois a professora Daniela e a Nomata podem disponibilizar para vocês, que é uma outra tendência que eu vejo um espaço, principalmente para a mediação da informação no futuro, a biblioteca enquanto makerspace. O que é o makerspace? É uma forma de pensar o mundo que otimiza o uso de materiais e habilidades disponíveis para interferir na sociedade de maneira que você acredita. Isso pode se dar na criação de um produto de tecnologia, na criação de uma performance ou uma criatividade. Um case que eu posso mostrar para vocês é a Escola do Inventor, que tem cursos de férias para crianças. Um dos sócios dessa empresa é o João, que inclusive teve no CBBD, no Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação. Ele é aluno do curso de biblioteconomia e ele trabalha, ele é um dos donos da empresa, a Escola do Inventor. O que a Escola do Inventor faz? O bibliotecário vai lá, faz a pesquisa sobre determinado fenômeno físico, biológico, químico, algum assunto que as crianças tenham curiosidade ou precisam aprender. E eles botam a mão na massa, criando um protótipo, criando, mostrando como funciona o fenômeno na prática e as crianças amam e adoram. Então, eu vou explicar sobre fotografia, refração, refração da luz. Eles ensinam na prática como criar uma máquina de fotografia. Então, é bem bacana, bem interessante e eu acredito que um ambiente de makerspace, ele pode sim ser uma tendência da biblioteca universitária do futuro. Para finalizar, pessoal, o que eu tenho para apontar para vocês como considerações finais? Bom, primeiramente, isso não é novidade, mas é bom retomar que as bibliotecas, elas precisam se adaptar às novas transformações da sociedade e das inovações tecnológicas por meio do desenvolvimento de novas competências informacionais dos bibliotecários, introdução de serviços mais inovadores, mudança das instalações de serviço, espaços mais funcionais, atrativos e acolhedores, ou seja, da mudança de aspectos essenciais referentes à gestão, composto pela literatura de processos, pessoas e tecnologias. O que eu gostaria de enfatizar é que, para que a gente possa planejar o futuro de forma importante, para que a gente possa fazer a mediação da informação, primeiro, o mais importante é ter em mente que a tecnologia não é o fim da mediação da informação, mas ela é um meio para se alcançar o usuário da informação. E o bibliotecário, ele precisa ter uma atitude proativa e inovadora frente às mudanças e pensar na essência do conceito por trás de cada tecnologia e não apenas na tecnologia em si. E isso tem que ficar bem claro. E a outra coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é que, com o passar do tempo, as tendências se modificam. e a tecnologia logo, por exemplo, essas que eu mostrei para vocês anteriormente, elas ficaram obsoletas em curto período de tempo. Mas o que vocês não podem modificar é a visão estratégica e inovadora do profissional da informação. Então, a gente tem que ter sempre em mente que estamos mediando a informação para quem, para que essa mediação serve e por que eu estou fazendo essa mediação da informação. Se não tivermos claras essas perguntas, independente do ambiente ser digital ou presencial, sempre teremos dificuldade de prestar serviços que atendam às reais necessidades e expectativas dos usuários de informação. E para finalizar, eu gostaria de comentar que para que seja realizada algum tipo de mudança, é necessário que toda a equipe da biblioteca seja encorajada a reinventar novos serviços, espaços e recursos de informação. E para planejar o futuro de forma coerente e desencadear mudanças, não será necessário apenas uma alteração na missão ou visão da biblioteca, mas uma mudança nos conceitos e paradigmas atuais de iniciativa de diretores e funcionários que fazem parte da biblioteca. E é recomendado que os gestores da biblioteca possuam uma visão estratégica de maneira a conduzir a mudança com o auxílio de todos os membros da equipe. Eu gostaria de agradecer o convite da professora Daniela Inomata, gratidão pelo convite. A partir do momento que eu começar o processo de análise das pesquisas eu posso novamente retomar e comentar alguns aspectos sobre a Biblioteca Universitária do futuro e eu deixo algumas referências bibliográficas caso alguém tenha mais interesse ou tenha curiosidade de se especializar ou de aprofundar a leitura em relação a esses aspectos que foram abordados anteriormente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e até a próxima!